Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, escuta o que eu vou te entregar nesse momento da parte de Deus, nenhuma maldade humana, só em falar aqui eu já estou todo arrepiado, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse momento, nenhuma maldade humana será capaz de frustrar os planos de Deus para a tua vida, aleluia, eu estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou todo arrepiado, minutos antes de eu entrar aqui, foi isso que o Espírito Santo falou em meu coração, fala minha filha que ela pode dormir tranquila, fala para o meu filho que ele pode dormir tranquilo, porque nenhuma maldade humana é capaz de parar, é capaz de destruir o que eu tenho para a vida dela, o que eu tenho para a vida dele, aleluia, eu estou falando com pessoas aqui nesse momento, eu afirmo, estou afirmando em Deus aqui, eu estou falando com pessoas que existem algumas pessoas desejando, tramando, algumas estão só desejando, outras estão tramando, ou seja, pensando, e algumas estão até fazendo algo para tentar te prejudicar, para tentar te prejudicar, para tentar paralisar algo na tua vida, mas o Senhor manda te dizer que aquele que te guarda, ele não dorme, ele não dormita, aquele que te guarda é fiel, aleluia, você vai, nesta oração, você vai colocar sua vida na mão de Deus, depois você irá dormir tranquila, tranquilo, nessa madrugada, enquanto você estiver dormindo, o Espírito Santo estará agindo, estará agindo, desfazendo tudo aquilo que estão tentando fazer contra você, nas ocultas e no escondido, levante uma das suas mãos, diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, eu quero que você escreva aí abaixo, o nome disso é dar legalidade, escreve aí abaixo, por favor, aquele que me guarda não dorme, sabe por que nós podemos dormir em paz? Salmo 121 diz, que aquele que te guarda não dorme nem dormita, ou seja, não dorme nem cochila, ele é fiel, escreve da forma que eu te orientei, por favor, tá bom? Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o nosso Senhor Jesus te proteja e te livre de todos os males, eu digo isso aqui sempre, que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, eu falo sobre Deus, eu estou com a palavra de Deus aqui na minha frente, é sobre ela que eu falo, aqui eu não falo de placa, de igreja, nada disso, somente da palavra de Deus para os seus filhos, e você que está aqui pela primeira vez, saiba que existe um propósito da parte de Deus para isso, você que está pela primeira vez, eu vou orar por você, e se você quiser deixar o seu nome escrito, registrado aqui nessa corrente de oração, para que sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome venha a ser apresentado a Deus, eu entro aqui três vezes ao dia, se você quiser, você clica aqui abaixo na palavra inscrever-se, você verá que a oração só fará, só trará coisas boas na sua vida, tenha certeza disso, amém? Clique na palavra inscrever-se, e eu peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei, tá certo? Eu quero orar, e fica com essa palavra no teu coração, aquele que te escolheu, ele não vai permitir que nenhuma maldade humana, nenhuma maldade humana venha destruir, venha te parar, porque maior é quem está contigo, aleluia, maior é aquele que está contigo, levante uma das suas mãos mais uma vez e diga maior, é aquele que me escolheu, é aquele que está comigo, aleluia, nós vamos orar nesse momento, e nós vamos orar com muita fé, deixa eu colocar o fundo de oração, Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, nesse horário que espiritualmente falando é um horário muito forte, muito poderoso, a hora que o Senhor quebra as grandes amarras da vida daqueles que oram, Pai, eu te peço nesse momento, toca em cada filho, toca Pai em cada filha que aqui está comigo orando, te buscando, colocando meu Pai a sua vida em tuas mãos, que toda maldade, que toda maldade meu Pai, que está sendo feita, que tudo aquilo que nas ocultas, no escondido, está sendo feito, preparado contra a tua filha, contra o teu filho, Espírito Santo, eu te peço, desfaz, Espírito Santo, eu te peço, não permita, não permita que prejudiquem a tua filha, não permita que prejudiquem o teu filho, porque eles confiam em ti, nessa madrugada, nesse momento, eu coloco todos os teus filhos e filhas, em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, diga eu creio, eu recebo, eu tomo posse, com muita fé, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz, amém, diga graças a Deus, glória a Deus, aquele que te guarda, não dorme nem dormita, ovelha querida, antes de você sair, eu gostaria, você já está debaixo da bênção, antes de você sair, eu gostaria que você compartilhasse essa oração com cinco pessoas, eu peço a todas as minhas ovelhas que façam isso, quem for alcançado nesse momento, através desta oração, será alcançado através de você, e pode ter certeza que Deus vai te abençoar muito por isso, amém, quem faz o bem, nunca colherá o mal, depois disso, desejo uma madrugada de sono tranquilo, reparador, assim que você acordar, venha para a oração, quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo, eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.